Parece que cê sente cheio de bebida de longe Sabe que eu tô fraco, aí que entra seu nome na tela do celular Que tempo canta onde você tá Sabe onde minha saudade aperta é quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz e a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio em mim Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu ia ganhar pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo, aí que eu caio em mim Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu ia ganhar pra quem já tá fodido Sabe onde minha saudade aperta é quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz e a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio em mim Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu ia ganhar pra quem já tá fodido É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu ia ganhar pra quem já tá fodido Sabe aquela menina sentada ali Com um olhar desconfiado tão inocente Eu já fui doente naquela mulher Eu sei que agora ela deve tá olhando de lado Tão sem graça vendo o presente e o passado Conversando de um assunto Ela já sabe qual é Esse é meu único aviso Se ela quis ficar contigo Faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim O que você jurar pra ela você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela Foi puro, triste Mas o incapaz de ser o que ela sempre quis Faz ela feliz Quem sabe aquela menina sentada ali Com um olhar desconfiado tão inocente Eu já fui doente naquela mulher Eu sei que agora ela deve tá olhando de lado Você não vai conhecer alguém melhor que ela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Não promete pra mim O que você jurar pra ela você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela Foi puro, triste Mas sua liga vai ser o que ela sempre quis Faz ela feliz Um dia me perguntaram Você ainda tem um sonho pra realizar Eu tenho vários Mas no momento O maior deles é ser você Pra que tentar negar Tá enxugando o gelo É o mesmo que soprar Depois que queimando o dedo Me desculpa essa voz foca É que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto E tá nessa frente Tocava a batria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Me desculpa essa voz foca Me desculpa essa voz foca Me desculpa essa voz foca É que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto Que tá nessa frente Tocava a batria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensando Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto Que tá nessa frente Tocava a batria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensando Se eu fosse você Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensando Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto Que tá nessa frente Tocava a batria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você E isso eu passei essa noite Chorando e pensando Se eu fosse você Eu tô falando sério Eu não quero te iludir Mas eu preciso te falar uma coisa Você já viu na sua vida Um solteiro livre Desimpedido Querer beijar só uma boca Sair pro mesmo lugar Que você é complicado É cada beijinho no rosto É cada fornada O que que é nós? Tôs perguntando o tempo todo Acima do esquema E um pouco abaixo do namoro O nome diz O nome diz é ficamento Quanto tá ficando e tem sentimento O nome diz é ficamento Tá ficando e tem ciúme e tem sentimento É uma sensação de estar solteira E namorando ao mesmo tempo É ficamento É uma sensação de estar curtindo E tá sofrendo ao mesmo tempo É ficamento O nome diz é ficamento Só quando tá ficando e tem sentimento É aquela história, né? Daí não tá É Sair pro mesmo lugar Que você é complicado É cada beijinho no rosto É cada fornada O que que é nós? Tôs perguntando o tempo todo Acima do esquema E um pouco abaixo do namoro O que que é? O nome diz é ficamento Quanto tá ficando e tem sentimento O nome diz é ficamento Tá ficando e tem ciúme e tem sentimento É uma sensação de estar solteira E namorando ao mesmo tempo É ficamento É uma sensação de estar curtindo E tá sofrendo ao mesmo tempo É ficamento O nome diz é ficamento Quanto tá ficando e tem sentimento O nome diz é ficamento Tá ficando e tem ciúme e tem sentimento É uma sensação de estar solteira E namorando ao mesmo tempo É ficamento É uma sensação de estar curtindo e tá sofrendo ao mesmo tempo É ficamento É ficamento O nome diz 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 é ficamento Será que você não percebeu Será que você não percebeu O nome diz é ficamento 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 Que você não percebo O nome diz é ficamento 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 E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais, pra longe demais Saudade de um beija-flor Lembrança de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo Essa é uma velha história De uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão Na estação que não tem cor Que a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais, pra longe demais Saudade de um beija-flor Lembrança de um beija-flor Lembrança de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo Você pode Ficar com quem você quiser Não tem nada a ver Eu não mando em você Mas ainda chora E quando alguém comenta Não quero saber Me preocupa E apesar dos pesares Eu sempre quero te ver bem E ainda vou além Em uma relação Sei que não vai ser fácil Amar outro alguém E hoje Mesmo separado de tudo Seu corpo ainda é meu Às vezes me escondo E faço de tudo Pra ninguém notar que eu Vivo e morro por ti Tem semanas que às vezes Sofro, vem as recaídas Às vezes Eu queria ter o poder De poder te apagar na memória E nessa fraqueza Ter força pra fazer com que Essa nossa história Não passe de passado E fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar Da minha mente Apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro De nós dois Meu coração sempre chora É sempre a mesma história Ah 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 E hoje Mesmo separado Se em tudo Seu corpo ainda é meu Às vezes me escondo E faço de tudo Pra ninguém E nota que eu vivo e morro por ti Tem semanas que às vezes sofro bem as recaídas Às vezes eu queria ter o poder de poder te apagar da memória E nessa fraqueza ter força pra fazer bom dia essa nossa história Não passe de passado e fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar da minha mente apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora E é sempre a mesma história Cadê o melhor que eu, hein? Cadê o melhor que eu? Quem sabe canta assim? Vem! Parece que você não tá beijando como queria beijar Não tá aproveitando como achou que iria aproveitar Porque tá me pedindo pra votar E aí, compensou me largar? Cadê suas amizades, os seus esqueminha? Que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de volta por cima Quero ouvir Cê deu, foi e volta por baixo amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Oh, tô no achou Cê deu, foi e volta por baixo amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, o achou, voltou É sempre assim Cadê o melhor que eu, hein? Cadê? Cadê? Cadê suas amizades? Cadê? Que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de volta por cima Cadê? Cadê? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Oh, tô no achou Cê deu, foi e volta por baixo amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cê deu, foi e volta por baixo amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Oh, tô no achou Cê deu, foi e volta por baixo amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Oh, tô no achou Quatro horas da manhã Da online a vinte minutos Tô hipnotizado aqui Esperando o movimento seu Se não jogar agora você me perdeu Se depender do que eu sinto agora Se depender do que eu tô sofrendo Se eu for seguir as regras do jogo Seu online nunca vai ver me recebendo Se me manda um traí Eu respondo Se o que você tá fazendo Eu tava aqui te esquecendo Aí se me manda um samiz Já era todo meu juiz E a conversa termina Na minha cama ou na sua Se me manda um traí Eu respondo Se o que você tá fazendo Eu tava aqui te esquecendo Aí se me manda um sorris Já era todo meu juiz E a conversa termina Na minha cama ou na sua Se depender do que eu sinto agora Se depender do que eu tô sofrendo Se eu for seguir as regras do jogo Seu online nunca vai ver me recebendo Oh, 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 oh Tô sim, o que cê tá fazendo? Eu tava aqui te esquecendo Aí se me manda o sorriso, já era todo mesmo E já começa a terminar na minha cama ou na sua Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor, uma noite fria de outono E as folhas caídas no chão da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase gringa, que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou, merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor, que me beijou depois voou Pra longe demais, pra longe demais Saudade de um beija-flor, lembrança de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo, eu dormi e acordo sorrindo Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor, uma noite fria de outono E as folhas caídas no chão da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim, que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou, merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor, que me beijou depois voou Pra longe demais, pra longe demais Saudade de um beija-flor, lembrança de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo, eu dormi e acordo sorrindo O dia amanheceu tão lindo, eu dormi e acordo sorrindo Você não pensou no meu amor, foi tão covarde Vivi um drama, vivendo na lama, já tô indo tarde Não quer isso pra mim, não vou viver assim Eita como dói, isso me destrói, mas eu vou te falar Você tá pensando o que? Seu amor atual não tem culpa do anterior, bebê Tá pensando o que? O que ele fez contigo, comigo, cê quer fazer Você tá pensando o que? Seu amor atual não tem culpa do anterior, bebê Tá pensando o que? O que ele fez contigo, comigo, cê quer fazer Pode esquecer Aí a pessoa brinca com a pessoa Se a pessoa quer brincar com a minha pessoa Não tem jeito não, né? Aí não, né? Assim Você não pensou no meu amor, foi tão covarde Vivi um drama, vivendo na lama, já tô indo tarde Não quer isso pra mim, não vou viver assim Eita como dói, isso me destrói, mas eu vou te falar Você tá pensando o que? Você tá pensando o que? Seu amor atual não tem culpa do anterior, bebê Tá pensando o que? O que ele fez contigo, comigo, cê quer fazer Você tá pensando o que? Seu amor atual não tem culpa do anterior, bebê Tá pensando o que? O que ele fez contigo, comigo, cê quer fazer Pode esquecer Você tá pensando o que? Seu amor atual não tem culpa do anterior, bebê Tá pensando o que? O que ele fez contigo, comigo, cê quer fazer O que ele fez contigo, comigo, cê quer fazer Pode esquecer No início foi assim, terminou, tá terminado Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só que fui eu, quem terminou e quem foi largado, não espera Eu segui minha vida, até ela começar a seguir a dela E do meio pro final, eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu trago o cadáver, eu morria de raiva E ela tava mais linda, cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar E ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro, porra nenhuma Implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta E do meio pro final, eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu trago o cadáver, eu morria de raiva E ela tava mais linda, cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar E ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro, porra nenhuma Implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, quero ouvir vocês Eu implorei pra voltar E ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro, porra nenhuma Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 vai ter que me aceitar de volta Assim, assim, ó Quem nunca dirigiu embriagado E quando tocou aquela moda Deu três tapas no painel do carro Quem nunca rodou essa cidade E quando viu, tava na porta De quem mais tinha saudade Vem! Vê se fui eu de amor Noite Chorei na calçada dela Fiz besteira E hoje Só tinha uma mensagem Dizendo o céu Tô com o outro E pra gente voltar Você vai ter que me aceitar de volta Então tá Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido Aí cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido Aí cê defensa me grita Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido Aí cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido Aí cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Me grita Me liga Tô na torcida Pra ser top 1 da sua lista Tô na torcida Pra ser top 1 da sua lista E se fui eu ontem à noite Chorei na calçada dela Fiz besteira E hoje Só tinha uma mensagem Dizendo Cê é louco Louco o outro E pra gente voltar Você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido Aí cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido Aí cê nem pensa Me grita Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido Aí cê lembra Que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido Aí cê nem pensa Me grita Faz assim ó Me liga Dona torcida Pra ser top 2 da sua lista Dona torcida Pra ser top 2 da sua lista De novo não Tá parecendo disco arranhado Na sua boca já ficou trava Eu vou mudar Vou mudar Mas nunca mudou A gente briga no supermercado No estacionamento Na escolha do cadáver No filme que tá vendo Vou resumir nós dois Em uma só palavra Vem! Desgastou A gente transa Mas não faz amor A cama treme no ritmo lento É muita cena E pouco sentimento Dois perdidos no quarto em silêncio Desgastou Desgastou A gente briga no supermercado No estacionamento Na escolha do cadáver No filme que tá vendo Vou resumir nós dois Em uma só palavra Desgastou A gente transa Mas não faz amor A cama treme no ritmo lento É muita cena E pouco sentimento Dois perdidos no quarto em silêncio Desgastou Dois perdidos no quarto em silêncio Sabe aquela menina sentada ali Com um olhar desconfiado Tão inocente Eu já fui doente Naquela mulher Eu sei que agora Ela deve tá olhando de lado Tão sem graça Vendo o presente e o passado Conversando de um assunto Ela já sabe qual é Esse é meu único aviso Se ela quis ficar contigo Faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer Alguém melhor que ela Promete pra mim O que você jurar pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare E o cabelo dela E o cabelo dela Não foi puro tris Mas o Inca vai ser o que ela sempre quis Faz ela feliz Quem sabe aquela menina sentada ali Com um olhar desconfiado Tão inocente Eu já fui doente Daquela mulher Eu sei que agora ela deve tá olhando de lado Tão sem graça Tão sem graça Vendo o presente e o passado Conversando de um assunto Ela já sabe qual é Esse é meu único aviso Se ela quis ficar contigo Faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer Alguém melhor que ela Promete pra mim O que você jurar pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare No cabelo dela Não foi puro tris Mas o Inca vai ser o que ela sempre quis Cuida bem dela Você não vai conhecer Alguém melhor que ela Não foi puro tris O que você jurar pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare No cabelo dela Foi puro tris Mas o Inca vai ser o que ela sempre quis Faz ela feliz Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Nem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o ar O que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Você segue sendo O quê? A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Tem amores da vida Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o ar O que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Tem muita gente que vive A maior saudade A maior saudade A maior saudade É esse tipo de atitude Que me faz desanimar da gente Desconfiança A maior saudade A maior saudade Se for pra ser assim É melhor É melhor eu ir embora Você não tem um coração Tem uma ganho Tem uma ganho Se for pra ser assim Meu coração tem uma ganho Meu coração tem uma ganho Que pode estar fazendo Que pode estar fazendo o mesmo A briga A briga foi feia 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 Mas eu não, eu não tava terminando não, você confundiu seu coração A briga foi feia, teve medo na cara, teve voz alterada, teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não, você confundiu seu coração Eu não tava terminando não, a briga foi feia Aurea Jango 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 A CIDADE NO BRASIL